E aí galera, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo no canal. E bom galera, hoje estou trazendo pela primeira vez Rocket Arena. Ele está de graça na PS Plus, PS Plus, eu acho que ele chama de PS Plus, é mais bonito. Não, eu acho que é, sei lá, mas isso não interessa. É bom, galera, é um jogo de tiro, é um jogo de tiro e ação. E galera, ele é muito frenético, mas ele é muito da hora, ele é um jogo incrível. Eu vou jogar com a Flux. Ela tem esses drones de gatinho, e até que é bem da hora de jogar com ela. 3, 2, 1, põe os oponentes para vencer. E galera, olha só, a mira da Flux é um gato. É em forma de cabeça de gato. Tudo solta o cara. Errei. Foi visível. Ela está cada vez forte, essa invisibilidade nem é tão apelada, não é tipo o MIMA no começo. O que que eu reuni assim? O Mega Presente O Mino é Explosivo Vou chegar ali Vou atacar aqui Cadê esse cara? Ai 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 Que louco Olha, tem ali um cara, tem ali um cara Ai, ai, ai Nossa Eu não acredito Nossa, esses caras jogam um pouquinho ainda Estão com zero até agora Galera, esse jogo, tipo, ele tem umas mecânicas bem da hora Que, tipo, você atirar pra baixo Que nem você consegue, tipo, dar um impulso Que é, tipo, uma pistola na pulseira lá do Fortnite Toma lá Nossa, eu não acredito Que raiga em light Como que eu acertei isso? Que raiga em light Eu não entendo a função desse ímã Ai, significa Seu divisível Acho que eu tocando essa música Que eu tocando um gain Que duro, porque ele vem Que da hora Não só toma um hit Eu Só fico mega intacto E Vou pro bolo não Se diz Divisível Ai Sofri mega intacto O que é isso? o que o que o que o Ai Não, eu acertei errado Era L2 Ai Pega impacto, beleza Aqui, ou Sique invisível E tenta se esconder Mano, o da hora O da hora no sistema De pulo desse jogo É que Em vez de Double Jump, ou só um É Triple Jump É 3 pulos Isso eu achei bem da hora Eu fiz 6 nocautes Vou jogar mais uma partida Agora eu vou jogar com o Isso É que o que é a mão É que o que o que é a ganância É que o que é a ganância É que tem mais É que é a ganância É que é um Dive to the home of Amphora, Shimmering Deaths. Knockout. Knockout opponents to win. Choose your hero. Aqui ó, Leaf. Eu não sei qual que é o meu favorito, eu não sei se é o Leaf ou a Fox. Bem, na verdade eu só joguei com esses dois. Eu jogo mais com a Fox. E mano aí, pra quem tem PS4, PS Plus, que eu não vou muito baixar esse jogo, vale a pena, ele é bem doar. Mano, o bom do Leaf é que você não precisa recarregar o ataque dele. É infinito e é muito rápido. Pega o impacto, beleza. Key on. Ai, eu li. E aí, eu li. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Ah, eu tenho medo de ir embora! Nossa, tira um longu aí, mano. Que longu. Tira um longuíssimo. Agora eu tenho que esperar a água, né? Vai logo. Ah, não, eu não acho que não sei. Um milhão de quem? Vocês não viram. Ah, não, vocês conhecem? Então já saem que eu coloquei a bombinha ali. Um bilhão de quem? É, cara, eu tô jogando com a bombinha aqui, são de full de um milhão de quem. Aqui, ó, três pra vitória, entendeu? A gente tá com 17, faltou três. Pra 20. Ai, não, o que que eu fiz? Ai. É, eu conquistei um troféu. Não aparece aí pra vocês que tão lendo o vídeo. Tira quantas... Nossa, os nocautes de minha assistência foi nove. Cinco nocautes. Ah, beleza. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Falou!